E aí, galerinha? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Zero Tech Ideais, onde Arc Survival Ascended. E, galera, como vocês viram no vídeo passado, quem não viu, corre pra ver. Nós conseguimos domar piteiros, tá? Já dá pra gente voar. Agora a gente tem que dar mais uma evoluidinha e a gente vai ter que colocar a forja, galera. Indispensavelmente, vamos ter que colocar a forja. E ir atrás de um pouquinho de metal. Pra quê? Pra gente poder dar aquela evoluída, fazer umas ferramentas melhores, né? Fazer aí uma crossbow e poder sair domando esses bichos. Então, agora a gente vai tentar chegar no metal, vai tentar pegar um pouquinho. E a gente já tá pensando em tentar ir atrás de um mamute ainda hoje. Vamos ver se vai rolar, como é que vai... Se vai dar bom ou se não vai dar. Essa é a loucura que a gente tá tentando fazer. Vamos tentar atravessar a Redwood, né? Decisão bem sensata, nossa. Pra tentar pegar um metalzinho, um cristal ali na montanha. Já vimos que tinha uma Rine Ognata por aqui, então a gente tá tomando cuidado. Porque se ela agrar nesse fiteiro, a gente tá muito lascado. Pegar uma estamininha aqui. Pra subir a montanha. Eu peguei uma notinha no caminho, então... Deu pra pegar um nivelzinho já no piteiro, isso ajuda. E agora é subir o mais alto possível. E tentar chegar no meio da montanha ali, né? A melhor montanha a gente escolheu, né? A melhor, mas enfim. Tentar chegar ali no meio da Redwood sem morrer. Uff, galera, não morrer. Não morri. O Hulk parece estar vivo também. Tô chegando no topo da montanha aqui. E depois, a gente tem apenas que lembrar que teremos a volta também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá. Vou me enfiar aqui. Já pegar um cristal. O Hulk, ele e os Microraptors, eles estão se encontrando com toda a frequência possível. Eu tive sorte na vinda, que ainda não. Tô tentando quebrar cristal aqui, mas só vem pedra. Porque eu tô com a picareta ruim pra caramba, né? Picareta comum. Picareta comum não é uma picareta certa pra farmar isso aqui. Mas eu só tenho o sonho de fazer um Spyglass, cara. Inclusive, deixa eu ver aqui. Quanto cristal vai? Vai dois. Eu consegui um. E nada mais do que isso. Ô, meu Deus. Pobre sonhador, né, cara? Espero que o Hulk tenha mais sorte do que eu. Que ela tem mais. Bicho, estego. A gente vê o rabinho se mexendo aqui e a gente já fica desesperado, né? Só mais um cristalzinho, cara. É tudo que eu te peço, jogo. Eu queria só o Spyglass pra poder ver os bichinhos que eu for tentar domar depois. Custa muito. Parece que custa, né? Meu. Eu acho que eu vou ter que pegar o metal, me contentar. E não conseguir o cristal. E depois... Ter que voltar aqui com a outra picareta. Mas, cara, era só mais um. Peguei. Mais um. Peguei. Mais um. Mais um. Se o Hulk conseguir um, a gente faz dois. Hulk, é contigo. Sobrou cristal aqui? Limpei o cristal todo do mapa. E agora... Agora quebrou a minha picareta. Agora... A gente vai formar uma árvorezinha aqui. Pra consertar ela e tentar uns metaisinhos. É... O sofrido início, né, galera? O sofrido início. Mas também se a gente pegar um... 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 Spyglass agora de começo. Já tá legalzinho, vai? Só queria pegar que viesse um metalzinho. Veio. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pra gente poder... O foco mesmo é fazer as ferramentas melhorzinhas. Que daí a gente vem aqui depois e consegue mais um... Mais cristalzinho e tal. Mas... Fazer... Fundações pra fazer um barco trap, galera. É uma das coisas principais no momento. Depois da nossa aventura perigosa. Conseguimos chegar aqui na base com uma boa quantidade de metal. Eu trouxe... Mais de 50. 51, eu acho. O Hulk trouxe mais uns 60 e pouquinho. Dá pra gente ligar aqui nossa forjinha. E começar a queimar o metal pra fazer nossas ferramentas. Nossa mesa de ferreiro. Enquanto isso, galera. É... A gente vai usar essas ferramentas pra fazer aqui um... Um barquinho trap, né? Eu não sei se vocês conhecem. Mas a gente costuma fazer, principalmente no início do gameplay. Rebaixa umas fundações. Coloca umas paredes. Faz um cantinho aí pra você botar umas camas. E sai por aí pra domar os bichos principais. Então o nosso primeiro bicho que a gente quer domar aí de farm. É o mamute pra gente conseguir se virar por aqui. E a gente vai construir então com as ferramentas o barquinho trap aqui. Bom, galera. O barquinho tá pronto. Basicamente aqui é um barco com uma caixotona dentro, uma rampa e uma casinha com umas camas caso a gente morra, umas fogueiras pra gente não morrer de frio e um armariozinho. É isso. E a gente agora vai procurar aqui um mamutinho. ver se a gente encontra aqui pelo gelo. E eu acabei de perder um Hulk pelo caminho. Vou fofocar aqui pra vocês, galera, que ele tava me olhando e me encarando aqui do lado e eu tipo... O que que ele quer? Agora eu entendi o que que ele queria. Fica se mexendo, fica brincando, ó. Caiu do barco. Bom, aqui o gelo ele é perto até da nossa base, então é bem tranquilo. Em vez da gente ficar fazendo uma trepa em cada canto, vantagem é a gente vir pelas bordinhas d'água. Lembrando, galera, bordinhas d'água porque a baleia se pegar o barco é tchau pra vocês. E vamos procurar um mamutinho, né? Já que ele spawna por essas redondezas. Galera, encontramos o primeiro mamute. Só que ele é nível 25. Ali pra frente tem o Megatério também. Cadê ele? Só que ele é nível 15. Então, tipo assim, nada que nos interesse. Se o Megatério fosse nível alto, até a gente substituir e pegava ele, né? Mas não tá compensando, então a gente vai andar mais um pouquinho aqui pelo gelo pra ver se a gente encontra alguma coisa um pouquinho melhor. É, encontramos um 90 aqui, mas coitado, sem chance, né? Porque os porquinhos aqui já tão moendo, coitado. Tem mais alguns ali na frente. 85, 15 e 15. Ai, porco! Joga ele aqui dentro e mata. Isso. Matar com o que? Com qualquer coisa. Meu Deus. Olha a treta, gente! Ai! O mamute vai matar ele, hein? É o mamute que vai matar ele, hein? Aquele 85 que tá lá na frente, galera, realmente me interessa. Esse 90 já não tem chance, não. É só deixar que eles se matarem entre si. Que nível que é aquele outro porco que tá lá atrás? 95, ai! Ai! O Hulk fez aqui, hein? Boleou o porco, ó! Tá, quer a bolha dele no porco. Ele morrer mais rápido, ó! É, pra ajudar um pouquinho a mude também, né? Coitado. Ih, coitado a mude. Você foi. Ai! Ai, Hulk! Joga o porco dentro d'água. Isso! Os porquinhos tão malucos. Os porquinhos tão malucos atrás da gente, cara. Vem cá ali, vem cá ali. Não! Ó, tem lobo ali na frente também. Meu Deus do céu. O problema de vir pro gelo, galera, nunca é o gelo. É o que tu encontra no gelo. É, eu acho que vamos um pouquinho mais pra frente. Ai, meu Deus. Eles não desistem. Ai, meu Deus! Ai! Eu só queria aquele mamute ali, ó. Tem que dar a volta. E agora tem o Yul tiranos descendo. Nossa! Não, dá a volta. Vamos dar um passeio. Passeio agradável pela água. Gente, vocês tão vendo, né? Vocês tão observando que o problema do gelo não é o gelo. Só espero que não encalhe, inclusive. É, eu acho que vamos ter que continuar procurando, né? Porque, né? Ali o negócio tá meio feio. Galera, levemente ferrou. Olha quem tá atacando a gente. Ela deu uma mordida. Eu tava aqui com o vídeo pausado. Só indo. Bem tranquila. E agora a gente vai ter que meio que se encalhar aqui num cantinho. Porque ela deu uma mordida, cara. Ela tentou. A dita da dona baleia tentou. Por isso que eu falo. Andem pela borda. Porque aí vocês conseguem distrair ela. Ó, eu vi uma muta ali na frente. Calma aí. 20, não. Não vale a pena, não. Distraiu ela? Sim, sim. Gente, ela deu uma mordida. A sorte é que a gente tava aqui. Se tivesse um iceberg lá, tinha quebrado o barco. A sorte é que a gente tá aqui na bordinha, ó. Caraca, ela deu uma mordida. Cês não imaginam o susto. Cês não imaginam o susto. Mas espistamos, ó. Por isso que eu falo. Andou de barco por aí, anda pela borda. Se a baleia pega, tu consegue correr. Se não, cara, tchau. Ela deu os barcos. Sonho. Dois é um monte aqui, né? Tem dois? Uhum. Aonde? Eu ainda não vejo porque eu tô aqui atrás. Vamos ver, gente. Se for 50 a mais, a gente já leva, vai. Pra começo de conversa, tá bom. O problema é 20, 15 aí num tanco, mas... Mas 50 a mais já dá. Ai, eu tô vendo aqui. Calma. Calma aí, Hulk, pausa. 35 é triste. 85, outra. 85, quero. Quero, 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 galera. Tentar enfiar ele aqui na trap. Ué? Vem, mamute. Vem. Tome. Tá vindo? Não. Ele desviou. Desviou? Vem, carinha. Ai. Mas também não seja agressivo, né? Eu quero te levar pra casa pra te alimentar, te dar carinho, respeito. Vem, vem, vem. Não quer subir. Ai, vai, vai, vai. Entrou. Caiu. Vem, vem. Olha que safado. Ele não quer entrar. Ele sabe. Claro que ele sabe. É inteligência, né? Olha. Dizem que o Ark desenvolveu uma inteligência dos bichos. Será que... Vem, carinha. Não quer saber, não, viu? Olha o tatu. Olha o tatu. Olha o tatu. Não tinha que mudar a rampa? Tenta fazer a escada. Meu Deus, olha aqui. Entrou. Esse tatu é o quê? Nível 5. Deixa quieto. Ai, meu Deus. Ele tá vindo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu ossinho quebrado. Ainda bem que eu botei cama no barco. Tá, nasci e recuperei meu loot, galera. Agora, torcer pro mamuto e não arrumar treta com esses quentros, com essas argentaves. Que não vai dar certo. Tentar chamar... Ó, tem raptor lá, não. Raptor não, véi. Ai, pronto. Tá, matou. Agora vamos tentar ver se ele me vem atrás de novo. O bicho não tá com vontade de brigar comigo, cara. Quer dizer, ele tá com vontade de me matar. Ele não quer entrar na minha trap. Ai, a águia. Não, o que bugar ele embaixo da trap não vai adiantar muita coisa. Peguei, ó. Olha... Meu Deus, Hulk. O que que você tá fazendo? Não sei, agora o quentro veio junto. O que o Hulk tá fazendo? Pausa esse barco aí, por favor. Oi, é quase, hein. O Hulk conseguiu enfiar o quentro dentro, mas não conseguiu enfiar o... O mamute, gente. Fala pro Hulk parar de fazer essas cagadas. O Binho, fala. Hulk, para o barco que eu vou morrer de novo. Vai, vai, vai. Só cuida com o quentro dentro. O quentro vai te matar. Ai! Não. Vocês conseguem com isso, velho? Vocês estão com uma dessa? Pior que você vai tomar dano de retorno. Eu tô tomando dano de retorno pra caramba, mas... Vai ter que ser. Olha a situação, galera. Olha a situação. Quebrou minha roupa, quebrou minha roupa, o resto da minha roupa, me matou. Acho que eu te matei. Agora chama o mamute pra dentro enquanto eu tento resolver aqui minha vida. Hulk trocou as rampas por escadas pra ver se engana o mamute. Reparar aqui. Vai que, né? A inteligência não é tão inteligente assim do Ark. Vai que a gente engana a tal da inteligência. E não é que pra escada ele vem mesmo? Olha aí, galera. Uma dica. Parece que os bichos não estão subindo rampa. Porque eles entendem que é rampa, mas a escada, eles não entendem que é escada. Então, ó. Ó. Vai. Só mais um pouquinho. Foi, 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 foi. Caiu. Caiu, caiu, caiu. Boa, boa, boa. Agora eu espero que sem mais problemas... Será que eu tenho vídeo suficiente? Vocês viram que ele me jocou? Não entendi. Será que eu tenho vídeo suficiente? Acho que tem. Minha sangradinha? Mas ele tomou dano basicamente pra quê? Pra nós, né? Porque entra. Aí, é. Vamos tentar, vamos tentar. Caiu, galera. Ó. Mamutinho caiu. Lindo, cara. E sobrou muita vida ainda. Aí, é. Ele tava sangrado, mas era mais aparência do que todo o resto. Agora, eu trouxe já algumas mejos, algumas narcos. Caso precise. A gente vai aguardar ele domar, né? Aguardar dar o tempo. Dar as frutinhas pra ele. E levar esse bichinho pra base. Galera, vocês não sabem o que eu achei aqui. Um Carno Baby Climbável. Os papais dele devem ter tido problemas com aquele quentro que tava brigando aqui, ó. Porque ele tava fugindo de um quentro, coitadinho. Cara, vocês sabem o que um Carnotauro vai fazer de ajuda pra gente no começo? Por mais que seja nível 25. Hulk, traz uma carninha aí. Comi. Comi. Traz uma carninha aí, vai. Deixa eu passar com ele longe desse quentro aí. Porque esse quentro não gosta de carne, ó. Já tá mais do que claro. Caraca, cara. Viemos buscar um mamute. E vamos sair com carninha também. Que massa, gente. E domou, galera. Tá domado o nosso mamutão aqui. E nesse meio tempo, galera. Farmei um metalzinho. Peguei drop que tava aqui do lado. Aproveitei o nosso tempo. E, cara, vocês vão acreditar. Não me tem um Argentavis preso embaixo do mamute? Sim, cara. Ela bugou aqui. E... Matar, né? Fazer o quê? Derruba. Ela é nível 5. Mas ela é nível 5. Ah. Ajuda a ajudar. Fugiu. Fugiu. Cara, vocês não sabem o medo que eu fiquei dela atrapalhar a minha... Doma. Ela atrapalhar a minha doma, bater no meu mamute e ferrar com tudo. Caraca, cara. Não é que o Hulk derrubou ela? Gente, o Argentavis nível. 5. Vai ajudar a MTC? Não vai, mas é um macho. Depois, quando tiver uma fêmea boa, pelo menos dá bônus aí pra... Pra botar os ovos, né? É isso, então. No final das contas, a gente veio buscar uma muta e tá saindo com uma Argentavis e com um carninho. Mas é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido, então, o vídeo. Estamos aqui voltando pra nossa base, ó. Com o Baby Carno, o Mamute e a Argentavizinha nível 5, que acabou vindo com a gente também. Se curtiu, deixa o like. E não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E passa no canal do Hulk que tá aqui na descrição, belezinha? Até a próxima, galerinha. E valeu!